Um homem que estava foragido da justiça foi preso na tarde desta segunda-feira no bairro Jardim Atalá, em Governador Valadares. Durante um patrulhamento com o objetivo de coibir crimes, os militares depararam com o homem em atitude suspeita. Uma consulta no sistema informatizado foi realizada e constatado que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do homem. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia. Tá aí a informação.